Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, você sabe tudo sobre o nosso programa, acessando o site futura.org.br barra conexão futura. Dados divulgados em maio pela Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de mortalidade no trânsito do Brasil é de 23 pessoas para cada 100 mil habitantes. Esse número nos coloca em quarto lugar no triste ranking dos países com o maior número de vítimas fatais de acidentes automobilísticos de todo o continente americano. A Organização das Nações Unidas iniciou há cinco anos a década de ações para a segurança no trânsito. Até 2020, governos de todo o mundo se comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes no trânsito considerados uma epidemia global. Segundo estimativas, até o ano 2030, mais de um milhão de pessoas podem morrer nas ruas e estradas de todo o mundo. E entre as principais causas citadas estão a fraca regulamentação, má qualidade das vias e dos veículos e o aumento do número de carros. Então, que ações podem ser tomadas para garantir a segurança no trânsito? Quem são as principais vítimas de acidentes no Brasil? Para falar sobre esse assunto, eu recebo no estúdio Davi Duarte Lima, professor da Universidade de Brasília e presidente do Instituto Segurança no Trânsito. Boa tarde, Davi, bem-vindo. Boa tarde. E Esther Varanda, professora do Colégio Miraflores aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, Esther, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E daqui a pouco vamos conversar também com a Gabriela Freitas, coordenadora nacional do Criança Segura Brasil. E você em casa, claro, também é nosso convidado. Davi, realmente, quarto lugar num ranking dos países de todo o continente americano em número de acidentes fatais no trânsito é um número muito alarmante. É, olha, na verdade o Brasil vive uma tragédia. A gente muitas vezes não se dá conta disso, mas todos os anos aqui no Brasil morrem cerca de 50 mil pessoas. Grande parte, hoje o grupo que mais morre, passou os pedestres, são os motociclistas e a questão da mortalidade é apenas a ponta do iceberg, porque finalmente tem também os feridos. O ano passado, o seguro obrigatório, o DPVAT, pagou quase 600 mil indenizações por invalidez permanente. Quer dizer, são pessoas que sofrem acidentes de trânsito e que ficam para o resto das suas vidas com algum tipo de lesão incapacitante. Então, a tragédia é muito grande. Isso custa o país, para falar em números reais, cerca de 50 bilhões de reais todos os anos. É muito dinheiro, é uma tragédia muito grande, são famílias e famílias que sofrem muito com esse problema e a gente tem feito muito pouco para reduzir, para minimizar e finalmente para conservar essas vidas e tudo. Tanto o governo de um lado, quanto a sociedade do outro lado, a gente tem feito muito pouco. É por isso que essa doença social vem aumentando nos últimos 15 anos, aumentou cerca de 50% aqui no Brasil, um número de mortes, enquanto a maioria dos países desenvolvidos vem reduzindo essas tragédias. Então, a gente precisa imitar esses países que estão conseguindo controlar esse fenômeno. Você citou que os motociclistas são as maiores vítimas, né? Por quê? Olha, o cinto de segurança salva vidas, né? Quando uma pessoa está sem cinto, ela pode ser ejetada para fora do carro e bater contra um poste em algum obstáculo ou se sair do veículo em uma situação, pode ser atropelada, etc. O motociclista já está do lado de fora, sem cinto de segurança. Não obedece muitas vezes às regras por uma série de razões, inclusive os motociclistas trabalhadores, né? O pessoal motoboy e tudo, eles fazem verdadeiras estripulias no trânsito e aí fica muito mais fácil ter um acidente, né? Então, além disso, eles não têm uma formação mínima, sabe? A formação do motociclista brasileiro é realmente muito fraca. Só para citar um dado, na Europa, se nós tomarmos a Europa como um todo, né? Cada 10 mil motocicletas aqui no Brasil, em relação à frota, né? Cada 10 mil motocicletas no Brasil mata 10 vezes mais do que na Europa. Em outras palavras, a frota brasileira, proporcionalmente, é 10 vezes mais letal, mais mortífera do que a frota europeia de motocicleta. Quer dizer, tem algo errado, né? É muita coisa. E hoje as famílias sofrem muito, né? Porque, de um lado, a gente tem o governo que tem que arcar com INSS, com seguros, etc. Mas, por outro lado, as famílias que ficam, que perdem seus filhos ou, muitas vezes, os pais e, enfim, que sofrem com acidente de trânsito, também tem um custo emocional e financeiro muito grande. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto, mas eu queria chamar a Esther, porque a gente trouxe a Esther para o programa, porque ela desenvolve um trabalho muito bacana com os alunos da escola em que ela trabalha, que é um trabalho essencial, e eu acho que o Davi depois pode complementar isso, que é a educação para o trânsito. Né, Esther? Por que surgiu essa iniciativa? Conta um pouquinho para a gente desse projeto. Na verdade, a gente bota a escola como se fosse a cidade. Então, vamos botar o trânsito no meio disso tudo. E não pensar só na lei, que a criança, com o lúdico, com o brincar, ele aprende mais. E acaba cobrando até dos pais isso também, e ajuda no bem-estar, nessa paz que a gente está precisando no trânsito. Quais são as atividades que vocês realizam dentro dessa dinâmica? Já começa desde o berçário, né? A gente começa desde o berçário, com o velotrol, a gente já bota os sinais de trânsito. A gente tem umas imagens, acho que a gente já pode passar, enquanto a Esther vai falando, lá das atividades. Isso. E os maiores já, aí eles levam as bicicletas para a escola, os patinetes, e aí eles vão brincando. E com os sinais eles já vão aprendendo. E aí, em outras idades, como é que esse trabalho vai evoluindo? Com as outras idades a gente já aumenta um pouquinho, né? Como eles já produzem, já estão lendo, eles fazem objetos, eles brincam com a robótica. E com a robótica eles botam o robô para parar quando o sinal está fechado. A gente vai fazendo todo o ambiente de rua, junto com as crianças na escola. Muito legal. A gente vai voltar mais a falar, então, sobre educação no trânsito e para o trânsito, que eu acho que é importante. E aí eu queria já convidar mais uma pessoa para a nossa conversa, que é a Gabriela, que é a coordenadora nacional da Criança Segura Brasil, Gabriela Freitas. Tudo bem, Gabriela? A gente está com um probleminha no áudio, eu vou pedir para a gente recuperar o som e aí eu vou voltar, então, para o estúdio. Davi, um trabalho como esse, realizado na escola, é fundamental. É um trabalho maravilhoso, né? Esse tipo de trabalho, desde cedo, ensina a criança a conviver, a respeitar o outro, a ajudar o outro, né? Então, a se relacionar na mobilidade, então, esses trabalhos. E a criança, aliás, a criança que participa desse tipo de atividade, depois cobra do pai, cobra da mãe, né? Para que se comporte, então, se comporte bem no trânsito. Então, é um trabalho, assim, absolutamente essencial. Aliás, grande parte da redução do número de acidentes nos países desenvolvidos, né? Se deve também que lá atrás eles começaram a trabalhar com a criança, desde cedo, desde muito cedo, dando aulas, conscientizando. Porque ela acaba que se torna um multiplicador também. Claro, claro. Agora, Davi, existe diferença entre a educação para o trânsito e a educação no trânsito? Existe uma diferença um pouco teórica, mas a educação, no fundo, o que a gente tem que, abordando as duas, digamos assim, facetas, né? O que a gente tem que fazer é, de um lado, sensibilizar para que as pessoas adotem comportamentos seguros e as pessoas, enquanto estão no trânsito, e as pessoas têm também que aprender, ter destreza quem vai dirigir, tem que aprender habilidades, etc. E, fundamentalmente, reconhecer riscos, não se envolver em situações perigosas. Isso vale para a criança, para o adulto, para o pedestre, para o motociclista, para o motorista. E essas duas coisas, no final das contas, educação para o trânsito e no trânsito, se misturam. Porque, primeiro, a gente educa para o trânsito, que é o que você está fazendo muito, e depois, essa criança educada para o trânsito vai ter educação no trânsito. É uma diferença importante. A gente já recuperou o áudio com a Gabriela. Então, Gabriela Freitas, coordenadora nacional do Criança Segura Brasil. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Larissa. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, mais uma vez, por participar. Gabriela é uma grande parceira aqui do Conexão Futura. Gabriela, a gente começou o programa dizendo da nossa posição nesse ranking, número de óbitos em acidentes de trânsito. Qual é a situação das crianças? A gente teve alguma redução do número de óbitos infantis nesses acidentes? Qual é a situação, então, das crianças nesse contexto? Então, até pegando o gancho com esse dado da Organização Mundial da Saúde, enquanto a gente perde 23 pessoas por dia, eu sei que cinco delas são crianças aqui no Brasil. Então, todo dia a gente vai perder cinco crianças por acidentes de trânsito, seja num atropelamento ou a criança passageira do veículo mesmo. Mas tem uma mudança aí com relação à tendência, né? No Brasil, em geral, esse dado vem aumentando. Especificamente para a criança, a gente está conseguindo redução, né? Então, a gente acabou de lançar até uma publicação com uma análise de dados que nos últimos 15 anos a gente teve uma redução das mortes no trânsito de criança de 34%. Que bom! Ainda assim, a gente considera ruim. É um bom número. É um bom número e é especial atenção para atropelamento, que foi o que mais baixou, né? A gente teve uma queda aí nas mortes das crianças que estão dentro do carro, principalmente depois que a cadeirinha virou obrigatória em 2010, mas o que mais baixou mesmo foram os atropelamentos. Agora, você pode acompanhar, pelo menos ouvir aqui a experiência da professora Ester numa escola do Rio de Janeiro. Na opinião de vocês aí do Criança Segura, qual é a importância desse trabalho de base com as crianças e como elas também podem ser multiplicadoras desse panorama, né? Dessas ações que são ensinadas em atividades de educação no trânsito. A gente acredita muito nesse trabalho e eu enxergo, assim, duas frentes, né? Quando a gente trabalha com a criança. Uma é, de fato, da criança como multiplicadora, porque a gente não quer responsabilizar muito eles, mas eles acabam passando essa mensagem para os adultos, para os pais, enfim. Mas a finalidade principal que a gente gosta de focar aqui é de passar esses conceitos para a criança para ela mesma estar segura hoje, né? Não como uma futura motorista ou como uma multiplicadora, mas ela está segura hoje no caminho dela diário para a escola. Isso é bem importante. A gente tem que salvar eles hoje mesmo, né? O que está acontecendo já. Eu vou pedir para a Gabriela continuar acompanhando o programa, vou voltar a conversa aqui para o estúdio. Esther, tem a questão da criança como pedestre, né? Nesse trabalho, vocês também trazem esse ensinamento do comportamento do pedestre? Sim. Eu, na verdade, para eles, eu acho que é até o essencial, né? E eles, a gente leva eles para a rua, a gente ensina a atravessar a rua, olhar o sinal também do pedestre, porque eles precisam conhecer. Tem um ditado, né, que se fala muito que quem para o carro não é o sinal, é o homem. Essa é uma questão importante também, né? Acho que a morte de pedestres é ainda, a gente fala do comportamento do motorista, né, Davi? Mas o pedestre tem uma participação fundamental para a redução desses números, né? A gente percebe, quem dirige aí pelas grandes cidades, percebe que muitas vezes as pessoas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em vias grandes, como a Avenida Brasil, a gente, quem trafega por ali, percebe que as pessoas não atravessam as passarelas, correm o risco de atravessar a via por baixo, ou atravessam fora das faixas, quer dizer, é preciso um cuidado redobrado. É, o pedestre também tem que ter responsabilidade. Criança é um, entre aspas, um problema no trânsito, porque como ela é baixinha, como tem uma estatura baixa, ela não consegue ver, por exemplo, atrás de um carro, quando vai atravessar a rua, se tem um carro estacionado, ela não tem a visão. E nem o condutor, o motorista que vem de lá, consegue enxergar a criança. Então, é preciso treinar bem a criança para que ela obedeça aquela primeira regra da segurança de trânsito, que é ver e ser visto. Então, isso é essencial. E aí, por isso que esse trabalho com crianças, tanto a Criança Segura, a Gabriela, quanto a Esther fazem, é absolutamente essencial, é importantíssimo. E, assim, um trabalho muito bonito, porque desde cedo a criança começa a ver que o espaço público precisa ser compartilhado e com segurança. Eu vou chamar a Gabriela de novo. Gabriela, você citou a lei da cadeirinha em vigor desde 2010. Rapidamente, quais são os critérios, então, para a utilização da cadeirinha, a partir de que faixa etária? Então, a cadeirinha é obrigatória no Brasil pelo nosso Código de Trânsito, desde que sai da maternidade, do início da vida, até sete anos e meio. E a gente tem, basicamente, três tipos de equipamento aí, né, durante essa faixa etária. Então, de zero até um ano, em geral, a gente usa o bebê conforto, que é aquela cestinha que o bebê vai mais deitadinho, e vai de costas, né, para o movimento. Então, ele vai olhando para o vidro de trás do carro. Depois de um a quatro anos, é a cadeirinha comum, aquela que ele fica bastante tempo. E depois de quatro a sete anos e meio, é o assento de elevação, onde ele já usa o cinto do próprio carro, só para não passar no pescoço, tem esse assento que deixa a criança mais alta. É, nos outros casos, eu tenho uma criança, a gente utiliza ainda o cinto da cadeirinha na criança, mas a cadeirinha acaba sendo presa pelo cinto de segurança. Isso, o cinto do carro acaba sendo usado para instalar a cadeirinha, e aí o cinto que a criança usa é um da cadeirinha, não é o do carro, né. A gente, esse ainda, a falta do uso da cadeirinha, ainda é responsável pela morte de crianças? Sim, a gente vê que está aumentando, sim, o número de mortes de crianças como passageiras de veículo, né. E, com certeza, isso está relacionado ao uso da cadeirinha, ou a falta do uso. É o único jeito seguro de levar uma criança dentro do carro, já é uma lei, mas, infelizmente, ainda não é todo mundo que usa, ou para trechos menores, o pessoal acha que não precisa. Então, é bem importante os pais se conscientizarem disso, né. Gabriela, você citou aí até os sete anos, crianças maiores, dez anos, elas já andam no banco normal, mas muitos pais acabam colocando essas crianças no banco da frente. A legislação brasileira prevê o quê em relação a essas crianças no carro? Antes dos dez anos, no banco de trás sempre, né, respeitando essas faixas que eu te falei, até sete anos e meio na cadeirinha, depois até os dez no banco normal, mas no banco de trás. Depois dos dez anos, está liberado no banco da frente. Com cinto. Tem uma coisa, Larissa, que a gente gosta muito de falar... A gente gosta muito de falar aqui, que, assim, para os pais também não olharem só para a questão da multa, né. Olharem principalmente para a segurança. Mais do que uma lei, a gente está falando da vida de uma criança, né. Com certeza, exatamente, Gabriela, excelente ponto. Vou voltar à discussão aqui para o estúdio. A gente está falando, David, de legislação. A Gabriela citou a legislação da cadeirinha, da obrigatoriedade da cadeirinha, e a gente tem uma legislação que houve um trabalho muito grande do poder público, que é a obrigatoriedade do cinto de segurança. Esse é um caso de sucesso de legislação para o trânsito, não faz? É, infelizmente, nós ainda temos muitas áreas que... Muitas cidades e tal, que não usam... As pessoas não usam sempre o cinto de segurança. O cinto de segurança, em caso de colisões, ele reduz 50, pelo menos 50% do risco de morte. Olha só. E reduz muito as lesões, né. Só para dar um exemplo, quando a pessoa está sem cinto, e numa colisão, num capotamento, ela é ejetada para fora, jogada para fora do carro, ela aumenta em cinco vezes, multiplica por 500% o risco de morrer, se ela for jogada para fora do carro. E com o cinto ela fica presa no carro, em segurança, não bate a cabeça, enfim, não fica se batendo dentro do carro, e, aliás, tem muita gente que não usa o cinto de segurança atrás, e isso é um problema, porque ela está submetida às mesmas leis da física. E 80% das pessoas do banco da frente, que estão no banco da frente, o motorista e o carona, que morrem em colisões usando o cinto, são mortos por pessoa, por uma cabeçada de uma pessoa que estava no banco de trás sem cinto. Olha a importância do cinto para todo mundo. Então, isso é... Esse aspecto muitas pessoas nem imaginam. Pois é, o cinto de segurança atrás é absolutamente essencial também para os passageiros da frente. Então, se nós, se todo mundo no Brasil, que anda de carro, de veículo, usassem o cinto, nós reduziríamos cerca de 5 a 7 mil mortes por ano no país. E reduziríamos muito a conta do SUS e as tragédias de pessoas que ficam com lesões medulares, enfim, vão para a cadeira de rodas e tudo. Então, o cinto é absolutamente essencial. Esther, qual é o papel, né? Como é que vocês trabalham com a família dessas crianças, dos pais, né? Os pais, em algum momento, participam dessas atividades? Como é que eles avaliam também os seus filhos já tendo esse tipo de atividade na escola? Na verdade, primeiro, eles são pegos de surpresa, né? Quando o filho começa a cobrar em casa. Então, ele cobra, ele já chega na escola, professor, ele falou que eu não posso nem atender o telefone com fone de ouvido. É, não pode, né? Então, ele já vê que os pais, eles estão passando para os pais e os pais estão retornando para a escola, mostrando que está dando certo, né? Essa questão que a Esther tocou é fundamental, né? Hoje em dia, o celular, o WhatsApp, mensagem de texto, todo mundo quer estar atualizado o tempo todo. Esse é um fator de risco de morte muito grande. Muito grande. A questão do celular é importantíssima. Agora, esse trabalho, Esther, instala um policial permanentemente no carro do pai e da mãe para não deixar ele fazer bobagem. A questão do celular, hoje, né? As pessoas estão teclando e digitando e existem estimativas que, hoje, o uso do celular, tanto quem está teclando ou falando ao celular, é responsável, ultrapassou o número de motoristas alcoolizados que têm colisões, né? Que sofrem acidentes de trânsito. Porque todo mundo, especialmente os jovens, o sujeito está teclando, está passando mensagens, né? Enquanto dirige. Nem com fone de ouvido pode entender. Nem com fone de ouvido, porque tira atenção. O trânsito, qualquer situação, é preciso estar atento ao trânsito. Porque as coisas, os riscos acontecem inesperadamente, muito rapidamente. Só para dar um dado, uma pessoa que digita a 60 km por hora, a cada segundo, se o carro dele, que ele dirige, está a 60 km por hora, a cada segundo ele anda 17 metros. Ora, isso, uma olhada no celular, pode ser a diferença entre atropelar uma criança ou bater no carro da frente ou ter qualquer outro tipo de acidente, ou não. Você pega de surpresa por um pedestre que está atravessando fora da faixa? Exatamente. E basta um segundo. E geralmente as pessoas ficam, tiram o olho da pista e andam 100 metros, 200 metros até as cegas, sem prestar atenção. Hoje em dia, com os aplicativos de celular para taxistas, o próprio Uber, os motoristas também ficam muito preocupados com aquelas mensagens ali na frente. E a telinha do celular é um tirano com a nossa atenção. Ela realmente exige a nossa atenção e a gente para de prestar atenção no que é importante. Gente, o tempo voou, eu preciso encerrar, então vou chamar a Gabriela para me despedir. Gabriela, muito obrigada mais uma vez pela participação do Criança Segura aqui no Conexão. Eu que agradeço, Larissa, e parabéns por chamar a atenção para esse tema. Obrigada. A gente volta a se falar, como sempre. Um abraço, viu? Abraço. Tchau, tchau. Davi e Ster, muito obrigada pela presença. Espero que a gente tenha conseguido alcançar o nosso objetivo, que é prestar esse serviço tão importante. A gente tem muito assunto ainda para falar sobre isso. Vamos fazer outro programa, mas por hora eu preciso encerrar. Obrigada, viu? Obrigado. Bom, Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do Canal Futura. Os horários estão aí na tela para você e sempre no site futura.org.br barra Conexão Futura. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto